Vital das Missões Com vocês, o espetáculo Vidrais de Natal Uma boa noite e até amanhã E até amanhã Que linda é esta igreja As arcadas do bótico e seus anjos marineses Os santos dos sete povos por sobre o anjo da guarda O cinto longe da história As torres majestosas Os cintos que a século chamam para a oração Nas mesmas horas, no mesmo local E lá no alto A cruz de dois braços O cinto perpétuo das missões Ah, as missões dos sete povos Essa história que se revelou aqui Nesta igreja, nesta praça Que pisamos agora na vida Morte e glória dos guerreiros É tempo de Natal Pois então A boa nova do nascimento do menino Deus Que templo, meu Deus Que luzes sobre esta fachada idêntica à igreja que vi em São Miguel Arcanjo faz três séculos E esta é a minha igreja E esta é a minha igreja Aqui não importa o tempo Nem as pedras que se foram Nem meus filhos guaranis que a ergueram Esta é a minha igreja Do meu santo ângelo custódio E esta praça Ó bom Deus Que lembranças Quantas vezes eu acompanhei do alto dessa escada As simulações de lutas de nossos guerreiros As cavalhadas Os folguedos guaranis As procissões de Santo Isidoro Que partiam daqui Rumo a colheita da erva mate Nossa maior riqueza E os anjos E os inúmeros artistas Que anexaram asas Em todos os santos da igreja As crianças guaranis Feitas anjos Carregando o menino Deus Minha igreja Era um templo de anjos Que fazia correrem para cá Nossas reduções irmãs Sim Fomos a última redução dos sete povos Ao oriente do rio Uruguai E eu quis minha igreja voltada para o sul Para receber todas as noites A visita do cruzeiro Minha Santo Ângelo custódio A caçula A mais linda A mais rica Eu conheci São Borja A primeira A mais antiga Eu estava lá na festa da fundação Em 1682 E já sonhava com um povo inteiro Dedicado ao anjo da guarda E estive nas missas solenes Das fundações de São Nicolau São Luís Gonzaga E São Miguel Arcanjo Todas em 1687 Em São Lourenço Mártir Em 1690 Pedi a Deus que me conduzisse No caminho das asas protetoras De seus anjos Até o meu grande sonho Uma aldeia Sob as bênçãos do anjo da guarda Então Aconteceu São João Batista Em 1697 E lá Conheci um pedaço do céu Com seus corais E orquestras E crianças de guaranis bailarinas Era Natal Nada mais belo e comovente Que ver uma criancinha no berço Feito Menino Jesus E centenas de meninos e meninas índias Feitos anjos Com suas asas abertas Sobre o recém-nascido A orquestra do padre Antônio Sep Tocava hinos de Natal No ano de 1706 Deus me concedeu a glória Do meu sonho alado Fui destacado para guiar Quase 3 mil guaranis Até aqui Quando partimos de Concepción Vela Sierra Já estava decidido Iamos rumo ao local Que se chamaria Santo Ângelo Custódio Viemos crianças Jovens Mulheres Homens Cada um com o seu anjo Foram 12 dias de feliz caminhada Era 12 de agosto De 1706 Mal tínhamos tempo para erguer um pequeno templo Para celebrar nossas missas E foi no Natal daquele ano Que esses ares Essa praça Nossa gente Missioneira Todos pudemos ouvir e ver Pela primeira vez As vozes infantis Cantando hinos natalinos Os anjos bailarinos Girando e dançando Em torno do berço Do menino Deus Estava consolidada A redução De Santo Ângelo Custódio E aqui está ela Atravessando os séculos No mesmo lugar Viva Iluminada Grandiosa E sempre Sob as asas Do anjo da guarda É tempo de celebração Do Natal Outra vez E sempre Os corações Que renascem Junto com O Deus Menino Para cá Ele foi conduzido Há três séculos Pelos anjos Dos guaranis E aqui Ele está Nos corações Que habitam O Santo Anjo A Cidade dos Anjos A Cidade dos Anjos Música Música Amém. 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 Amém.